Olha, escute aqui, meu amigo, não gostaria de, em vez de um caminhão, viajar em um mês de transporte mais moderno? Pois tendo como, eu quero, né, poxa? Pronto, ele vai comigo. Caramba, mano, não sabe como eu te agradeço. Não tenho o que agradecer? Bom... Bom, eu acho que podemos chegar a Marte. Acho melhor ir para Cacoal, lá é mais perto. Me escute, Lucas. Fala, Belo. Belo. Obrigado, muitíssimo obrigado. Não há de queijos. Olhe, Lucas, eu penso que eu e esse cavalheiro não vamos caber aí dentro da aeronave. Não importa a pancada. Ele vai aí dentro e você vai do lado de fora como uma mosca. Correto. Entre o senhor. Onde, mano? Apolo. Aham. O quê? Apolo. O senhor não seria um astronauta? Só se foi uma manguape. Não sou astronauta. Eu sou astroberto. Astroberto, entendeu, poxa? Aplausos. 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 Aplausos.